A Cânia reabriu a Universidade de Garissa, nove meses depois do ataque de Al-Shabaab, que matou 148 estudantes. Egito. A polícia aperta a segurança após esfaqueamento de três turistas por dois suspeitos militantes do Estado Islâmico, numa estância no Mar Vermelho. Egito. O Parlamento reinicia após três anos de interregno pela frente, tem mais de 300 de decretos para a ratificar. A gana suspeita na morte de atriz britânica, que se encontrava foragido, vai ser extraditado para a Grã-Bretanha e investigado. Marrocos, treinadores de professores manifestam sem desafio a dois decretos governamentais sobre a bolsa de estudo e emprego.